O jogo começou no dia 28, teve o término agora dia 3 de maio, foi um evento bem superado pelo ano passado, melhorou em torno de 30% de atleta, melhorou o nível dos atletas também, aguardamos que agora nossos atletas voltem a treinar para disputar em água boa. Foi uma avaliação positiva pelo pessoal da CECEL, o público presente que compareceu quase todo dia, casa cheia e todos superou a expectativa, todos gostou dos jogos, foi bom agrado os jogos esse ano. Como que foi a participação dos jovens durante os jogos? A Juara esse ano de novo conseguiu classificar dois, fiquemos fora do basquete, mas conseguimos handball categoria B, futsal categoria A, tivemos handball categoria A em segundo lugar, tivemos basquete em segundo também, então foi um bom rendimento esse ano para a Juara. É que inclusive a Copa das Empresas já haviam começado, só que aí teve parada para o começo dos Jogos Escolares, é que deu início e retomou ontem, o senhor poderia estar nos falando um pouquinho mais sobre a Copa das Empresas? A Copa das Empresas parou para os Jogos Estudantis, ontem já teve o retorno, dia 4, com 3 jogos, hoje dia 5, mais 3 jogos, dia 9, mais 3 jogos, aí paramos de novo, dia 10 e 11, Copa Arinos de Futsal, aqui no Ginásio Esporte Angelo Silva ao Riva, e dia 12, a grande final da Copa das Empresas. Terá aí mais algum evento aí durante esses dias? Hoje, a partir das 2 horas, vai sair o ônibus para Sorriso com o vôleibol categoria iniciante, adulto, amanhã, sábado, o futsal vai estar em Bras Norte para a Liga 1, e domingo de tarde, as semifinais da Copa Arinos Veterano, aqui no Campo da União. Está todo mundo convidado, portão aberto, venha, traga a sua família prestigiar o futebol também. Qual que vai ser aí os horários dos jogos? No campo, Copa Arinos de Futebol de Campo é às 15 horas, aqui na quadra Copa das Empresas, às 19 horas, e Copa Arinos de Futsal dia 10 e 11, às 19 horas também. Copa Arinos de Futebol deuba